Eu vivo assim, querendo o seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegra meu coração E é pra você que eu canto essa canção Vem meu amor, vem viver essa paixão Vem meu amor, chega pra cá, me dê a mão É pra você e é de coração É demais, eu não resisto, é perdigão Vem meu amor, todo mundo adora perdigão Perdigão, todo mundo adora